Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Mostrar para vocês aqui as comprinhas que eu comprei pela internet. Essa eu comprei pela internet, essas equeverias, calanchois, vou mostrar para vocês. Tem algumas que eu ganhei de uma amiga, outras eu comprei aqui. Então eu vou estar mostrando para vocês, mas eu quero mostrar umas coisinhas para vocês aqui antes, tá bom? Ó, quantas hastes florais, a minha horte ou minha folha continua com flor. Eu tenho aqui outro vaso de gastéria também, cheio de hastes florais. Gente, olha esse ripsaliz como está cheio de bolinhas rosinhas. Eu ganhei de uma amiga, ela me deu. Esse aqui é aquele que dá bastante nas matas, aonde ela mora, tinha bastante, ela me deu. Eu tirei um pedacinho de madeira, coloquei dentro do vaso, ó. Ele saiu um monte de florzinha branca e agora ele deu essas bolinhas rosas. Eu achei as bolinhas mais bonitinhas do que as flores. Ali, ó, o meu cenésio daqui uns dias vai abrir as flores. Cactos aqui com botãozinho para abrir flor. Mostrar mais flores para vocês. A minha que é velha pálida ali com hastes florais. A minha pulvinata, as flores agora serão bem grandes, ó. Flores da minha polidones. Eu vou estar guardando as hastes florais porque eu vi no canal da minha amiga Simone Félix, eu e minhas plantinhas, que ela conseguiu fazer propagação da equeveria polidones através das hastes florais. Ela deixou secar. Eu acho que as sementinhas, ela fez propagação. Então, tá vindo aqui, ó, aqui também vai sair florzinha, ó, nesse pacifito aqui atrás, ó, vai vir flor. Então, no nosso jardim de suculenta sempre tem flores. Ah, tá, respondendo a pergunta de uma escrita que me perguntou se essa equeveria aqui é a mal na loa. Ela não é a mal na loa, tá? Ela é mais, mais repolhodinha do que a mal na loa. A mal na loa que eu tenho, é, eu tenho também, mas ela é mais aberta, ó. Essa aqui é a mal na loa, essa eu comprei do Erne. Essa aqui é uma equeveria híbrida, ela fica bem grande, eu não sei a identificação dela. Tá vindo um filhotinho, ó, tá vendo o filhinho dela? Essa aqui também é uma híbrida lindona, que é gigante. Eu tenho vários filhotinhos dessa, essa aqui fica bem grande também, também não sei a identificação. Então, eu queria mostrar essas flores pra vocês. Mostrar aqui pra vocês como tá grande essa outra híbrida minha aqui, que é lindona também, bem grandona. A minha equeveria metálica também tá bem grande, tá vindo o haste aqui, ó, floral. Aquela que eu fiz o replante com vocês foi identificada pra mim. Ela parece muito com a imbricata. Quando eu comprei, achei que era a glauca, mas ela foi identificada pra mim como peacoque. Aqui, a minha equeveria gila, que eu fiz o corte, a decapitação, porque ela não tava conseguindo ficar no vaso, porque estava muito grande. Agora, ela tá bem firmada já. Eu consegui dois filhotinhos dela, daqui uns dias eu já vou tá replantando. Então, eu vou mostrar o que que eu comprei pela internet e vou falar pra vocês um pouquinho. Desde que eu comecei o cultivo de suculentas, eu sempre sonhei em ter uma equeveria glauca, gente. E, assim, eu olhando, assistindo alguns vídeos, eu encontrei um canal. Quando eu assisti, gente, que eu vi as equeverias deles, as glaucas, né, a especialidade deles são as glaucas. Eu fiquei apaixonada. Aí, eu fiz uma compra, né, comprei essa aqui grandona. Elas estão, assim, um pouco abertinhas, porque elas estavam na caixa, né, eu tirei pra respirar um pouquinho. Vou fazer o replante hoje, mas a glauca, ela é mais fechadinha. E depois ela vai tomar fome, mas elas vieram super saudáveis. Vou mostrar pra vocês, ó, essa aqui é a imbricata. Essa aqui que a Fran tem. Essa é a imbricata, eu comprei a imbricata. Eu comprei essa glauca maior, que tá cheia de filhotinhos, ó. Mostrar pra vocês quantos filhotinhos ela tem, gente. É muita, muita mudinha. Eu não vou separar as mudinhas. Eles me mandaram essa roseta grande aqui, que já tá bem, também já tá cheia de filhotinhos, ó. Eles me mandaram esta de brinde. Eles foram super generosos. Me mandaram este brinde aqui também, essa rosetinha aqui também, que também tá bem bonitinha de brinde. Comprei com eles esse calanchoe aqui, que eu não tinha esse calanchoe. Por aqui, eu ainda não tinha achado dele. Mandaram essa torceira pra mim. Comprei mudinha desse calanchoe aqui, que eu também não tinha. Eu tenho um parecido, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Só que esse que eu comprei, ele é variegata as pontinhas dele, ó. Fica branco e rosinha. Aí, esses aqui foi o que eu comprei na internet. Vieram super bem embaladinhas, tá? Eles são super atenciosos pra atender. Ela enviou pra mim na terça-feira, na quinta-feira, já estava aqui. Eu gostei muito do atendimento. Achei, assim, a forma que eles embalaram super protegidas as plantinhas. Isso é muito importante. As plantinhas chegaram super saudáveis. Eu não replanto assim que chega, por causa... Assim, eu tiro da caixa, eu deixo ela respirar um pouquinho. Olha só, gente, como estão cheias de raízes. Super saudáveis as raízes. As plantas muito saudáveis. Eu indico o canal. O nome do canal é Mundo das Suculentas, tá? A especialidade deles é a glauca. Gente, as glaucas deles... Eu sonhava por aqui, eu nunca achei uma glauca. As glaucas deles são maravilhosas. Eles vendem outras plantas também, outras suculentas. Eles dão dicas também de cultivo. Então, se vocês não conhecem o canal, é Mundo das Suculentas. Eu indico o canal, tá? Você que quer comprar suculenta. Sempre as pessoas me perguntam se eu vendo. Eu não vendo, gente, suculenta. Mas eu indico esse canal porque eu gostei muito do atendimento deles. As plantas deles são super saudáveis. Ela é uma mulher de Deus. Ele também. Eles dão dica. Então, entrem lá no canal. Conheçam o canal, Mundo das Suculentas. Vocês vão ver as plantinhas que eles têm lá. Tá bom? Eu indico esse canal. Eu vou fazer... Eu vou comprar mais plantas com eles. Com certeza. Aí aqui, gente. Essa aqui... Essa calanchoe aqui também eu não tinha. Eu comprei aqui. Gente, eu acho que a que eu mais tenho... A espécie que eu mais tenho é calanchoe. Apesar que a minha preferência são as equeverias. Mas no meu jardim, eu acho que as que eu mais tenho são as calanchoe. Eu vou fazer um vídeo das minhas calanchoe pra vocês. Depois das equeverias. E assim eu vou mostrando pra vocês espécie por espécie. Comprei esse aeônio aqui. Eu não queria... Eu tinha já o kiwi. Que é esse coloridinho aqui. Que ele fica lindo. Esse mais colorido. Aí eu queria um verdinho. Eu não sei se esse é um verdinho que eu vejo no canal das meninas. Mas eu comprei ele. Apesar que a beiradinha dele tá um pouquinho rosa. Mas ele é lindinho. Comprei esse aeônio. Esse senésio aqui também que eu queria. Comprei na floricultura da minha amiga que eu mostrei pra vocês. Que eu filmei lá. Aí de uma outra amiga minha eu ganhei a rosinha do sol. Que eu não tinha. Ela me deu uma muda linda. Vou plantar ela. Hoje. Eu ganhei ontem essas mudinhas aqui. Ganhei esse ripsalis aqui. Que eu também não tinha. Ganhei esse cedunzinho aqui. Que eu não tinha. Ganhei esse cacto. Então gente. As minhas comprinhas pela internet foram essas aqui. Deixa eu mostrar. Separar aqui. Essas foram as equeverias que eu comprei pela internet. Meu sonho, gente. Meu sonho era a equeveria glauca. Pra mim a glauca é uma das mais lindas. É a glauca e a topstube. Eu acho lindíssima. Então eu consegui já realizar um sonho. Que era comprar a glauca. Agora eu vou ter a glauca. Que são essas, né. Essas aqui todas são glaucas. Essa, essa e essa. A imbricata. Que a Fran do canal Fran Natura tem. Que é essa aqui. Eu vi que ela também já tá vindo um filhotinho lá, ó. Ó. A imbricata. E agora também eu tenho a peacoque. A outra eu fiz um corte. Tá cheio de filhotinhos. Essa também já tá cheio de filhotinhos, ó. Ó lá o tanto de filhotinhos. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Que tá vindo. Deixa eu tirar essa folhinha aqui. Olha o tanto de filhote que tá vindo lá dentro. Gente, ela tá cheia, cheia, cheia de filhotinhos, ó. Em volta dela tá cheio de filhotinhos. Depois que eu fiz o replante. Coloquei casca de ovo. Coloquei carvão. Ela adorou. Aqui a minha equeveria gila. Que também é uma equeveria difícil de se encontrar. Também eu fiz o replante nela. Já tá bem firmada. Tô com dois filhotinhos dela. Então, gente, indica o canal. Entrem lá. Conheçam o canal. Eles vendem outras espécies de suculenta. Dá uma olhadinha. Muito bem. Fui muito bem atendida. Muito simpática. A moça que atende a gente, né? A dona do canal. Ela é uma mulher de Deus maravilhosa. Assim, o atendimento dela é maravilhoso. Tô muito feliz de ter adquirido essas plantinhas. E agora, gente, eu quero mandar um beijo pra algumas pessoas, né? Que me pediram. Duas pessoas, eu já tava no meu coração de mandar um beijo já há bastante tempo. E se você quiser que eu mande um beijo também pra vocês, deixa aí nos comentários, tá bom? Que aí eu vou mandar um beijo pra vocês também. Eu quero mandar primeiro beijo, né? Dessa linda aí do mundo das suculentas. Que me atendeu com muito carinho. Foi muito atenciosa. Escolheu, assim, as plantinhas, assim, maravilhosas pra mim. Com muito carinho. Muito obrigada, querida. Que Deus abençoe a sua vida. Mandar um beijo pra Luz Maria Salazar. A Luz Maria, eu não sei se ela é do México. Ela já me acompanha desde o começo. E ela é muito carinhosa. Sempre presente. Mandar um beijo também para a Ilda Cassiano. Ilda, que Deus abençoe a sua vida, querida. Obrigada pelo apoio, pelo carinho. Mandar também um grande abraço para a Adilon Rodrigues. Adilon, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Obrigada pelo apoio que você tem dado ao canal, tá bom? Vanilda Lopes. Vanilda, aquele dia eu falei Ivanilda. O nome dela é Vanilda Lopes. Vanilda, minha querida, um beijo. Muito obrigada pelas suas palavras de carinho, tá? Às vezes a gente está assim, um pouco triste, gente. E aí a gente lê os comentários e o nosso coração se aquece de alegria, tá bom? Também Otacima Lopes. Otacima, muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Você é muito carinhosa. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Rosana Borel, aqui de Venda Nova Espírito Santo. Rosana, um beijo no seu coração. Obrigada. Também a linda do canal Receita Agora. Gente, conheço o canal Receita Agora. Ela é muito querida. Tem umas receitinhas maravilhosas lá, tá bom? Eu indico a minha amiga do canal Amariles e Rosa. Querida, obrigada pelo seu carinho de sempre. O canal dela é maravilhoso. Eu amo assistir os seus vídeos. Os vídeos que você posta lá do seu sítio, das suas orquídeas. Eu amo assistir os vídeos dela, gente. Eu indico também. A minha grande amiga Nádia do canal Celebrando Verde. Nádia, você sabe que antes de eu ter canal eu já te acompanhava. Eu gosto muito do seu trabalho. Eu admiro você como pessoa. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito sucesso. E que Deus abençoe a sua vida, tá bom, querida? Muito obrigada a vocês que se inscreveram, que são novos no canal. Vocês que já estão comigo desde o começo, tá? Eu agradeço de coração. Se você quiser que eu mande também um beijo, um recadinho. Se quiser deixar aí o nome, pode deixar que eu mando um beijo pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe, gente. Eu tô muito feliz. O canal tem cinco meses. Nós já estamos indo pra cinco mil inscritos. O canal tem boas visualizações. Eu quero pedir vocês, muita gente visualiza e esquece de deixar o like. Gente, você que pode, compartilha o vídeo pra ajudar no crescimento do canal. Compartilha aí. Eu vou agradecer de coração, tá? O carinho, a dedicação de vocês. Não esqueçam de deixar o like. Eu tô preparando outros vídeos que não é também de cacto e suculento. Então, mostrando outras plantas. A minha coleção de epícia. Os meus calados. A minha coleção de calados. Vou fazer um replante com uma renda portuguesa. Vou mostrar pra vocês. Então, a gente tem muito projetinho aí pro canal. Viram novidades. Eu coloquei aqui, ó. O papel com o nome das pessoas pra eu não esquecer, gente. E aí, gente, ó. Não esqueçam de deixar o seu like pra mim, tá bom? Se inscreva. Você que não é inscrito. Ative o sininho. Assim que eu começar, que eu tiver um tempinho aí, eu quero fazer uma viagem aí no interior do Espírito Santo pra mostrar pra vocês. Eu comprei alguns antúrios. Quero mostrar uma plantação de antúrios. Onde eu comprei aqueles antúrios gigantes. Onde a senhora planta no chão, gente. É linda a plantação de antúrios dela. Então, gente, aqui, ó. Quero estar mostrando pra vocês. Essas foram as comprinhas que eu fiz, né? Esta, esta e esta. Esta aqui eu comprei aqui. Essas eu comprei aqui. Essas eu ganhei. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!